Dividindo-se o número 1.200 em partes diretamente proporcionais a 26, 34 e 40, obteremos x, y e z. Tal que o valor de y é superior a 408, vamos analisar essa informação. A primeira coisa que tem que estar no cabeção, pessoal, falou em divisão proporcional, falou em partes diretamente proporcionais, coloca o K, já tem que estar com isso aqui na sua cabeça. Falou em divisão proporcional, coloca o K. Já tem que estar com isso na cabeça. Já é automático. Divisão em partes diretamente proporcionais. Divisão em partes inversamente proporcionais. Probleminha de divisão proporcional, coloca o K. Não troca ideia. Já tem que estar com isso na cabeça. Olha o cabeção. Coloca o K. Coloca o K. Então, já tem que estar com isso no sangue, já tem que estar com isso na cabeça. Então, vamos lá. Vou dividir 1.200 em 3 partes. Não é isso? Vou chamar a primeira parte de A, a segunda de B e a terceira de C. Legal? Então, a primeira parte é proporcional a 26. Então, a primeira parte vale quanto? 26K. A segunda, 34K. E a terceira, 40K. Zero trauma? Agora, qual é a parada, pessoal? Eu vou pegar esses caras, vou somar esses caras, e vou igualar quanto? Ao total, que é 1.200. Então, 26K mais 34K mais 40K tem que ser igual a 1.200. Então, somando aqui os caras, isso daqui vai dar 100. 100K igual a 1.200. K vai ser igual a 1.200 dividido por 100. Facão, né? Pou, 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 pou. 12 dividido por 1 vai dar quanto? 100 neurose. Vai dar 12. Legal? Então, esse é o valor do K. O K é a constante de proporcionalidade. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Como ele está falando aqui do Y, vamos encontrar esse cara. B e X, Y, Z, né? Como se fosse a mesma coisa, né? Chamei de A, B e C. Aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Uma loucura. Beleza? Deixa eu até apagar aqui, ó. É a mesma coisa, tá? É o hábito. Ele já falou ali as letras. X, Y, Z. X, Y, Z. Legal. Então, o Y é 34K. Então, vai ser 34 vezes 12. 34 vezes 12 vai dar 408. Cuidado! O tarado, por conta, vai errar o probleminha. O taradão vai errar, com certeza. Por quê? Ele olhou aqui o 408 e já vai marcar o V da vitória. Só que aqui é certo e errado. Eu tenho que analisar o item. O que a banquinha está falando. O que o cara da banca está falando. O cara da banca é o cara que quer roubar a tua vaga. Simples assim. É o teu inimigo, ó. Então, tu não pode dar brecha pra ele. Então, volta lá e verifica o que ele está falando. Beleza? Tal que o valor de Y é superior a 408? Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta, o item está errado. Ele não está falando que Y é igual a 408. Ele está falando que Y é superior a 408. Então, a informação está errada. Legal?